Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na multi é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra multi! Cara, a minha bolinha é difícil, velho. Alguém que joga bem, mas o Bruno não joga... Caralho, não tem ninguém no ar? Como assim? O time maluco é esse, velho? O time maluco é esse, velho? Ixi, o cara já subiu, ó. O cara já subiu pra pegar lá, então eu vou ficar aqui no bomb. Fica olhando a costa aí. Ó, já tem um lá. Já comeram o cara com farinha. Peguei. Boa. Ai, ó. Ui, alça. Desceu? O cara já começou com mais plug. Desceu, desceu, desceu. Tá descendo. Eita, me quebra. Ah, vai, vai. Peguei. Ui! Ele voltou, foi? Ah, fechou já. Voltou. Bora, filho. Dá a cara aí. Ele tá de slug. Ah, deu pra segurar. Bora lá. Essa slug aí, o cara até de longe faz medo, filho. É verdade, mano. O cara apelou, né? Apelou, mas apela também. Aqui é assim, entendeu? Devolve na mesa a moeda. Ó, o cara rushando no meio. Tomou. O cara rushando ali só na malandragem, ó. Opa. Tá novo, tá vazio o ar. Ai, ninguém tem lá. Ai, eu vou plantar aqui, bem-vindo. Eu não sei. Peguei três na B. E aqui não tem ninguém. Então eu plantei como se não houvesse amanhã. Eu acho que o cara tá aí, viu? Tu tá só. Tô descendo aí. Opa, passou o taco, taco. Vai descer. Tá, tá. Vai descer, vai descer. Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô ouvindo. Vocês começaram. Uai. Ah, tá. Tu apelou. Foi que foi. Tu tá jogando com o quê? Não piado. Caraca. Ó, tem um bem aqui. O cara pegou slug. Eu fiquei super bolada. Falei, ah, tá. Eu tô sabendo. Uh, tem, tem, tem. Tem A, tô com medo, 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 medo. Tem A? Morri. Tem. Peguei, peguei, peguei. Olha, vai. Você morreu, rapaz. Você ali em cima. Vou plantar aqui. Pode plantar? Boa, pode, 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 pode. Ó, tem um cara de 9A aqui. Então, eu tinha um cara com uns 20, né? Acho que aqui tá limpo, hein? O som tá bem baixo. Desceu lá, eu acho. Ai, não. Desceu aqui. Foi o cara que eu matei. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha, tava no mesmo lugar que antes. Que bom. Olha aí, cara. É sua, hein? Tá muito miado. Ah, tá. Ai, que bom que você tá 8-0, né? Olha o cara, dá uma carroça, não, filha. O segredo dos kills é a carroça. Com certeza. Uh, tem um cara próximo. Outro, 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 outro. Entrou, entrou sala, entrou sala. Outro. Quer outra? Quer outra? Eita. Pegou. Eita, o cara tá camping aí. TMF. Foi praça, foi praça. Tá pra tu aí, Elisa. Praça. Vou pegar, vou pegar. Com a minha 9A aí. Caraca, cadê o cara? Então ele foi sala, tá aí, lá. Rapaz, Elisa. Pelando, Elisa. Highlight. É highlight, Melão. É highlight. Eita. Caraca, o cara acertou. Ai, meu encosto. Nervosa e sem bala. Ixi, outra 9A. Caraca. O cara tá fodido, velho. Vai tomar 9A azada. Onde o cara tava? Boa. Highlight, hein? 5K, é? Calma, vai. É highlight, Melão. Foi 4K ou foi 5? Foi 4K. Foi 4K. Foi 4K, filho. Aí sim. Caraca, moleque. Ainda 9A. Só por Deus. Oi, cara. Ah, tomei, velho. Tem um praça. MF passou pra praça. Passou pra praça. Tá boa, né, galera? Pega, 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 pega. Boa. Eita, eu pensei que era o cara. Boa. Tinha um praça. Cadê o cara? Ah, C4, velho. Então? Os caras devem estar tudo na C4, então. Ó, nem vi. Tava na tua tela. É um X3. Nunca vi perder de novo. É. Agora eu não tô confiante. Que isso? Olha aí, olha aí. Deve estar aí também, deve estar aí também. Uma viagem, né? Olha, cara. Acertou ainda a rajada nele. Acertou a rajada. Elisa, tá gravando. Salve, Elisa. Não. Cadê? Ruxa? Não ruxou ninguém aqui, hein? Não vai ser praça. É praça, é praça. Eu tava de jeito. Ai, errei. Meu Deus do céu, cara. Dois meios, descendo o taco. Não, foi tubu. Foi tubu e MF. Voltaram. Tubu e MF. Eu tô com medo. Ai, boa. O cara me salvou um outro agora. Desce na frente. Tô com um pouco da preta. Tô com medo. Tubu e MF. Ai. Ah, o cara tá dando bombe. Essa a gente não vai levar aqui. Bom, não. Vamos ganhar. Mas vamos ganhar. Essa daqui com menos um. Uma canela. E uma boa. Vamos lá. Eu acredito. Boa? Vai. Opa, quase. Cadê o... Será que vai ser highlight, Melon? Tô achando que vai, hein? O cara jogou a granada lá do outro lado. Tomou. É, não. Tô com... Boa, boa, boa. Não, não. Boa, boa. Quase. Vou pegar o meio aqui. Pegar o meio. Os caras tão rushando esse meio aqui. Ah, como é que? Ó, falei como tão aí no meio? Eita, me cegaram. Me cegaram, me cegaram. Tô com cinco HP. Caraca, velho. Esse cara não morreu, cara. Como que esse cara não morreu? Aê. Eu não consigo HP, sério. Esse cara tava muito miado. Não tem como. Tanto de ti. Eita, 9H tá cantando aqui, filho. Eita, eu tô com 9HP agora que eu vi. Ai, meu Deus. Granada. Eu vim de muito. Se eu pular, se eu pular. Caraca. E se eu ficasse, eu não ia de morte granadada. O cara pinou em mim, filho. Olha que linda essa... Ai. Essa carroça é top, velho. É massa, né? Top person. Topster. Uh, a gente vai ganhar, ó. Tá acabando na partida. Ninguém passa a cal... Opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Ai, errei. Ai, errei. Ainda bem. Meu Deus, enganchei todo, filho. Gigi. 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 Gigiizada. Gigiizada. Ai, subi um quadrado todo. É, Lisa mesmo. É Lisa. Caralho. Vou narrar. Vou narrar os comentários. É Lisa. Caralho. Sou eu. Isso é louco, mano. Que foda. É muito engraçado esses comentários, cara. Ó, varanda tem, hein? Atira parado não, amiguinho. Se não, se lasquei todo. Você matou da varanda? Mata aí. Uh, meu ping tá alto. Vamos desligar o wi-fi, né? Eita, o cara tá base. Eu mosquei agora. Base alta foi janela. Uh, acertei. Base alta, base alta. Voltou base alta. Ele tá meadaço. Ele tá ali ainda? Ele tá aí, tá, tá. Vou pegar aquela granada. Vai ser no pé. Não tá não. Tá não, já pulou. Varanda, tá varanda. Ele já pulou no bombe, vai pegar o cara do trem. Tá licença, que eu não tenho paciência, não. Boa. Razão, razão. Boa, gagota. Gagota. Bora, gagota. Vamos roxar o B? Bora, nós. Vamos roxar o B. Eu tô lá no outro lado. Já não tô do B. Ai. Ai, tô levando o tiro da pessoa ali. Eita. Aqui. Boa. Peguei o do B. Já entrei, só tinha ele. Aí, entrou outro, entrou outro. Tá bom, B. Ah, como assim, cara? Eu já tinha passado da segunda porta do B, cara. E eu tomo a bala do cara como? Pô, cara, sabe que eu tô aqui? Todo mundo sabe que eu tô aqui. Meio. Tem um três caixas. Ah, velho. Para, velho. Tá porta B, é? Tá, tá. Eu com a bala, Victor. Fui pra pegar o cara com a bala. Boa. Boa, 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 boa. Ó, o Fênix aí, pedindo autógrafo. Tô dupla já. Rapaz, o Fênix querendo pegar a minha dupla, mano. Rapaz, querendo furar meu olho. Quer roubar a tua dupla mesmo. Porque os cara é assim. Nossa, tô morrendo já. Eu vou tentar a varanda aqui. Eita, peguei. Base alta tem. Boa, peguei. Ah, 24. Mais um varanda. Boa, jovem. Base alta tinha. Não sei se já mataram. Deixa eu ver aqui na tela dos caras. Tá, tá, tá. Tá. Num cavalo, amigo. Deixa ele na frente, que ele tá correndo. Ele vai pegar o cara à costa ainda. Ainda matou. O cara não escutou. E eu super... Auto shift. Auto shift e o cara vem igual um cavalo doido. Adoro quando eu resisto. Vou tentar pegar o da varanda. Eita. Vocês mocam aqui, que não dá pra ver nada. Ó, a varanda tem um. Mas não vai roxar não, pelo jeito. Eita, fundo. Ui. Eita, fundo. Ah, o cara me pegou costa, base aí, ó. Ah, vacilei. Foi fundo A. O cara foi fundo A. Vai pegar a costa de vocês. Varanda tem. Varanda, janela, fundo. Ah, highlight, moleque. Olha só. Varanda. Boa. 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 Isso aí. Boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi boa. GG, filho. A Lisa carregando aí. 8 barra 1. Essa vez eu que não subi quase nada. O cara cagou. O cara matou. Vou pegar a sala. Eita, os caras já estão de VIP, filho. É assim, né? Os caras já estão de VIP, gente. Dá pra dar uma respiradinha. Segundo andar, eu acho que tem. Ah, caraca. Eu fui dar uma bala no cara, mas eu fui tomar uma bala. Boa, C4. Ah, quando buga... Aquele barulhinho, é? Não. Caralho, é muito ruim. Tu é doido, mano. Dá uma dor no cérebro, né? Nem na... Dá mesmo. Ó, tem A. Ó, foi tubula. Tubula tem. Morri. O cara me chamou de nojento, sabe que eu tava de 9A. Dá licença. Tu já tá de 9A, Elisa? Acredito não. Pode, porque eu sou assim, ó. Eu trabalho com reciprocidade. Se o cara pegou uma arma pelona lá, eu pego aqui, entendeu? É, tá certo, tá certo. Importante é descontar, né? Exatamente. Eu desconto tudo minha vingança no 9A. Opa, peguei. Ali. Ali, é muito bom, minha cal, né? Ali. É igual a gente tá T.S. É o cara... Tá aqui, tá aqui. Tá aqui aonde, cara? Como assim? Tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui é foda. Onde é que é esse lugar? Tá aqui. O A tá fechado, velho. Não dá pra eles, não, no A. Hum, tamo suave. Então, eu não tô confiando. Ó, ó, então. Aí, quando é daqui a pouco, os caras entram tudo aqui, ó. O cara falou que é A, ó. Aqui, tá de... Não tem nada aqui, não. Ah, tem base, FK, adoro. Ai, caralho, vou morrer. Morri. Onde ele tá, onde ele tá? VIP varado no A. Tá dentro do A, já, no Bomb. Só um. O outro deve tá... Deve tá aí. Esse taco aí. Ou então tá descendo a escada. Sei que um no Bomb já tem. Aí, ó. É esse aí. Eita. Caralho, escapou, viu? Tem outro, Bomb. Boa, rapaz. Elisa. 3K, moleque. Vai puxar a VIP pra Elisa, pra tu ver, hein? Puxa, puxa, puxa pra ver o que acontece aqui. Ah, moleque. Eu sou muito vinganceira mesmo, vinganceira. Elisa, já rushou o taco? Já rushou o que aí? Que eu tô vendo teu nome lá na frente. Já matei já, já rushei taco, já tô básico. Já tô indo pra minha costa. Tô indo pra essa aqui, então. Eu sou rápida. Pô, aí, pô, aí que eu tô indo. C4 que já caiu. Eu acho que tá sala. Já peguei aqui. Cê é louco, meu. Boa, peguei aqui. C4 tá aqui. Caralho, C4 pra quê, filho? Cê tem Elisa de 9A? Só por Deus, irmão. Já puxou o Ace, já. Eu sou muito serial killer. Sobra nada pro palco do meu A aqui. Sobra nada. Ó, mas agora, ó, tem... É A ou é B? É, eu não sei, porque eu tô na nossa base, né? Eu acho que é assim. Dá uma olhadinha aqui na praça. Praça, tem ninguém. Caiu o tubo, morreu os dois. Os dois tubo, morreu. Boa, matei aqui. Tô taco. Ah, moleque. Time nice, filho. Não, para não, para não, para não. É nice. Vitória, vitória GG pra nós. 4x1. Vamos fazer logo 5x1 pra acabar logo. Elisa, salve o replay do hack do seu time. Caraca, como assim? Sou eu o hack, é? Uhum. Eu acho que é isso. Elisa dupla com hack, que lixo. YouTube fazendo... YouTube fazendo dupla com hack, meu Deus. Compla com hack, aí é foda, viu? Ó, tem... O cara tá... Ó, pegou a slug lá. Tá sala de máquinas e indo ver. Caraca, só uma bala, filho. Dois que, esquerda. Aí. Segundo andar. Correu. Olha o lag. Ui, ui, ui. Boa, mais um rizinha. Eu acredito. Caraca, eu não acredito que eu vou pinar nesse cara, não. Deu uma pinadinha, assim, de leve. Ah, eu vou matar ele na... Só de mal agora. Não, não, não. Ui, caralho. Eu ainda vou defusar. Eu vou defusar. Eu ainda vou defusar. Caralho, que merda, meu Deus do céu. Caralho, velho. Muita borrada, meu Deus do céu, velho. Eu não acredito que eu ia... Ai, meu Deus do céu, que... Meu, isso tinha que ter gravado isso. Caralho, eu tô gravando já, meu. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Eu tô gravando, hein. Uma coisa melhor. Caralho, meu Deus, o que foi que aconteceu aí, velho? Caramba. Não acredito, velho. Chega, eu chorei agora. Ô, putaria. Nossa, arrasou tudo. Não dava mais não, filho. Eu tinha gastado as balas da AK, tinha gastado as balas da pistola. Mas se eu não defusasse, já era. O cara é roubo separado. Ô, putaria. Nossa, velho. Putaria, agora foi foda essa. Aí, o mapa da princesa, Elisa. Elisa e sua 9A, a dupla perfeita. É, meu lindo. Elisa mitou, filho. Eu tenho um caso de amor com a 9A. Eu agradeço já. Se alguém do outro time apela, eu já fico tipo, ai, que lindo. Não é? Fica só esperando, né? É, apelaram, vão fazer o quê, né? Eu tenho um caso de amor com a 9A.